Música Estamos de volta ao programa Enigmas, mas infelizmente nosso tempo acabou. E como disse Cláudia Mâncio, Deus não é religião, Deus é relação. E esta relação eu encontrei na Fundação Cláudia Mâncio. E é muito interessante vocês darem esta oportunidade para você em qualquer aspecto. Então entre em contato para você conhecer os trabalhos deles. Mas não se preocupe, no próximo programa, novos convidados e novos temas. Obrigada Cláudia. Gratidão Cláudia, uma honra enorme estar com você aqui. Obrigado. Obrigado. Até o próximo Enigmas. Música Música Música